Hoje eu convidei alguns amigos a fazer o esconde-esconde do McDonald's Antes de mais nada, esse vídeo não é uma publicidade, mas a ideia do desafio é simples Temos um total de 12 caixas do McDonald's aqui pra se esconder E 5 participantes que vão esconder nelas Porém, o grande diferencial desse desafio não são nem as caixas do McLunch E sim os monstros que vão encontrar a gente nesse desafio Tendo 12 caixas, eu acho muito difícil esses monstros me acharem Porque eu sou bom pra esconder O segredo é só ficar em silêncio, mas eu não sei se isso aqui vai me caber Ah, mano, meu cabelo azul dá pra ver de longe Eu acho que eu vou me dar bem, eu sei me esconder muito bem Nós teremos 10 minutos pra se esconder E o primeiro monstro que vai encontrar a gente vai ser... É, o palhaço do mal Eu vou escolher essa caixa aqui, ó Ela é um pouco mais vermelha que as outras parecem, não sei Mas essa vai ser a melhor pra eu poder me esconder Eu vou ficar bem quietinho e falar bem baixinho Ele não vai me achar A minha tática é sempre escolher a primeira porque ninguém vai olhar debaixo da primeira Então, ó... Eu vou vir nessa daqui Que é a de número 10 10 é meu número da sorte Eu tô com muito medo, mano Eu vou me esconder nessa caixa aqui Só espero não ser encontrado Essa caixa da McDonald's, ela é muito apertada Olha só como é que eu tô apertadinho aqui dentro Agora é minha vez e eu vou esconder na melhor caixa Eu tenho certeza que ninguém vai me achar Aqui, ó Tchau Tem que ter pra ver mais ou menos lá fora Se ele passar por aqui, eu vou conseguir ver Eu tô escutando o passo dele Eu tô escutando o passo dele Ele tá andando por aí Eu tô sentindo o cheiro de gente aqui 3, 2, 1 e... Não foi da cabeça Parece que ele tá aqui do lado, mas eu não tô escutando ele Acho que ele tá passando aqui perto Já que não tem ninguém aqui no meio Eu vou pra frente Tem alguém aqui dentro 3, 2, 1 e... Não tem mais ninguém Queridos Cadê vocês? Eu tô suando muito aqui dentro, mano Mais feliz que eu não fui achado ainda Porque não tem ninguém no meio E ninguém no início Eu vou pro final Queridos Cadê vocês? Essa caixa 3, 2, 1 e... Pelo visto Já temos o primeiro eliminado Além de ser eliminado O Fernandinho automaticamente é obrigado A comer a lancheira do palhaço Ai, mano Eu não acredito que eu vou ter que comer o lanche desse palhaço monstro Deixa eu ver o que tem aqui dentro O que é isso? Um sanduíche de pipoca de palhaço Sabor de coisas de palhaço Vamos girar novamente a roleta pra ver qual vai ser o próximo monstro que vai buscar a gente Eu não sei que bicho é esse Mas parece ser simplesmente um esqueleto Dessa vez eu vou me esconder numa caixa no fundo E pra falar a verdade é essa na direita Ah, mano Eu tenho muito medo de esqueleto E o Analdinho roubou a minha caixa da sorte De número 10 Então eu vou 10 dividido por 2 1, 2, 3, 4, 5 Isso é daqui Eu vou parar de ter medo Ele não vai me encontrar Eu escolhi a caixa certa Eu já escolhi uma caixa aqui na frente Que eu acho mais fácil ele achar lá atrás Como a Lari tá na frente O Analdinho tá atrás E o Luiz tá no meio Eu vou esconder nessa aqui, ó Que é uma intermediária Nem tão na frente E nem tão atrás Tá na hora de achar Algum dessas pessoas aqui dentro Talvez eu ache Nessa caixa daqui Ela parece uma caixa diferente Ela não tá tão bem alinhada assim Eu acho que tem alguém aqui debaixo 3, 2, 1 Não Me enganaram E esse só me deixou com mais vontade De achar um deles O que será que esse esqueletão tá querendo aqui? Eu vou lá pra frente Talvez nessa caixa daqui Mano, eu tô muito tenso Porque eu tô ouvindo os outros meninos gravarem também E ninguém foi pego ainda Será que ele tá andando? Ou ele tá escutando cada caixa? Vai ser Caramba, eu tô escutando várias caixas sendo abertas Ai, impossível que ele não encontre ninguém Olha isso Essas orelhas da caixa estão abaixadas Com certeza Na hora de entrar aqui Ela não tomou o devido cuidado Talvez deve ter alguém aqui dentro 3, 2, 1 Eu achei você Vem comigo Vem comigo Caramba, mano Pelo visto o esqueleto era um vilão do He-Man Nem sei o nome do esqueletão, mas Caraca A comida é top Salsichão e ovo Hum Vem esse ovo Só foi ruim porque eu fui eliminada Mas esse lanche tá incrível Com a eliminação da Larissa Agora só sobraram 3 participantes E uma coisa que não foi dita é que o prêmio pro vencedor É um incrível prêmio de 10 mil reais em dinheiro Caramba, mano Eu não sabia que tinha esse prêmio de 10 mil reais Agora eu vou dar muita raça Ninguém vai me achar 10 mil reais? Eu consigo comprar muito eclete com isso E dessa vez quem vai encontrar a gente vai ser simplesmente... Oi? O Homem-Aranha? Ele não é vilão Mas tudo bem Eu não vou ser encontrado do mesmo jeito Não vou ficar no início Nem no meio Eu vou ficar nessa aqui do final Porque aqui, ó Não tem nada que o Homem-Aranha possa colocar as teias dele Então, ó Aqui é certeza que ele não vai me achar Calma Foi E eu vou vencer esse desafio Em todas as rodadas Ninguém vai me achar Ai, mano Eu tô com muita dúvida Agora tem muita caixa pra esconder Unidunite A caixa escolhida foi você Tá, essa aqui Espero não ser achado Ai Eu acho que eu escolhi uma boa caixa Sempre que eu escolhi uma coisa usando o Unidunite Isso sempre me deu sorte Ai, mano São tantas caixas Vermelho Então eu vou procurar a mais vermelha de todas Depois de olhar todas as caixas Eu acho que a mais vermelha é essa primeira aqui Ai, mano Eu tô com uma dúvida muito grande Porque eu quero muito esses 10 mil reais Mas eu também sou muito fã do Homem-Aranha Eu não acredito que eu vou ter oportunidade de encontrar com o Homem-Aranha Eu não sei por que me colocaram como um vilão Eu sou um super-herói O Sr. Stark pode ficar chateado comigo Eu não sei se é fácil de achar esse pessoal Eu posso usar o meu sentido-aranha Eu não sei que uma delas está aqui Eu tenho certeza que tem alguém aqui dentro Vamos lá 3, 2, 1 Ha! Eu acho que o Sr. Stark vai ficar um pouco chateado comigo Pois ainda eu vou te orgulhar, Sr. Stark Deixa eu ver Aqui Essa caixa Ela é a mais vermelha de todas Deve ter alguém aqui Como é que eu vou achar essas pessoas aqui dentro Olha, olha, olha Tem gente aqui Eu vi Eu senti um tremor Alguma coisa quando eu pulei pra cá 3, 2, 1 Ha! Eu tô ficando com muita vontade de espirrar E agora? Como é que eu vou achar alguém? Eu tô sem meus lançadões de teia E meu sentido-aranha não tá funcionando muito bem Achei! Que isso? Que isso? Olha, 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 olha Depois desse barulho de espirro Essa caixa saiu do lugar Eu vi que ela se movimentou Eu tenho certeza que agora eu vou achar 3, 2, 1 Ha! Foi! Eu tô sem minha demais Eu tenho minha superforça Anda! Vem! Vem! Caraca, mano Mó da hora Uma lancheira do Homem-Aranha Eu sou muito fã do Homem-Aranha E olha só esse hambúrguer do Homem-Aranha Vermelho E além de tudo Tá muito gostoso Só tô triste que eu perdi 10 mil reais Chegou agora o momento da grande final Tiago vs Zenaldinho Não queria falar não, Tiago Mas eu sou o melhor jogador de esconde-esconde do planeta Você sabe, né? Ah, é sim Eu quero ver quem vai vencer isso Eu te garanto que sou eu Eu que vou vencer Olha, tira a rolita então Pra ver quem vai procurar a gente na grande final 3, 2, 1 E... Gira, gira, gira E... Azul babão? Como essa é a grande final Eu preciso muito escolher uma caixa Que ninguém vai me achar Na verdade, o azul babão, né? E essa caixa tá tão perfeita Com as duas orelhinhas em pé Eu acho que eu vou esconder Ela é essa aqui mesmo Tomara que o azul babão não me enraje Porque eu preciso muito ganhar esses 10 mil reais Caramba, mano Essa é a rodada final Eu tenho que escolher uma caixa muito estratégica Ah, não Ai, mano, que dúvida Eu acho que eu vou escolher aqui Do lado do Tiago Já que é final Eu quero emoção no jogo Escolher minha caixa bem dada do Tiago E eu achei isso muito arriscado Ai, mano Eu tô com medo Que azul babão aqui, rapaz? Deixem seu azul babão pra trás Quem vai resolver isso sou eu Essa tal de final vai ser um pouco complicada O que? Agora só tem duas pessoas para 12 caixas É... Não tem ninguém aqui Não deu certo Então vamos... Quem sabe... Essa é a caixa aqui Porque derrubou do lado Alguém aqui dentro pode estar com medo 3, 2, 1 e... Nada aqui também Vamos lá Agora uma sequência de descobertas Aqui Nada Outra aqui Nada Agora... Nada Mostro já abriu várias caixas E até agora não achou ninguém 3, 2, 1 e... Nada aqui também Eu acho que tem alguém aqui É, pelo visto esses participantes estão muito bem escondidos Ah, já achei! Não é possível Mas agora vai Ficou duas caixas Uma do lado da outra Muito suspeita Tem uma lá na frente Mas eu não sinto medo daquele lugar Sinto medo Sinto uma... Menção Olha Vou respirar São mais... Forte Quero de dedo Dessa caixa Não! Ah, eu achei! Mano, não acredito que eu fui o último descoberto E eu perdi o desafio Então eu vou ter que comer o lanche do azul babão Mano, até a batatinha é azul Será que isso aqui é? É, tem gosto de baba Será que é a... Baba dele? E além disso, tem um sanduíche E ele parece que tá todo babado Olha essas gosmas aqui, gente Eu sou finzinho A minha língua fica um pouco azul, ó Então se a minha língua tá azul Será que eu tô me transformando no azul babão? Não é segredo pra ninguém Que eu sou um dos melhores jogadores de esconde-esconde do YouTube E como vocês viram, mais uma vez Eu ganhei E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal